Música Mutirão pela saúde. Neste sábado acontece o dia D de vacinação contra a gripe em todo o país. No estado a campanha vai mobilizar funcionários de 1.800 postos de saúde. As unidades vão abrir das 8 da manhã às 5 da tarde para vacinar os grupos de risco. Entre eles, idosos, gestantes, crianças de 6 meses a 2 anos, mulheres pós-parto até 45 dias e doentes crônicos. Até esta sexta-feira, 715 mil gaúchos foram imunizados, o que corresponde a 30% do público-alvo. A campanha nacional de vacinação vai até o próximo dia 26 de abril. O brasileiro é um dos maiores consumidores de iodo no mundo. Segundo pesquisa da Organização Mundial da Saúde, o consumo excessivo pode levar a doenças que atingem principalmente as mulheres. Por isso, a Anvisa aprovou a redução da quantidade de iodo que deve ser adicionada ao sal. Diante de tantas opções, a tentação de comer alimentos salgados é maior. Ana Carolina tem histórico de doenças decorrentes do sal na família. Mesmo assim, acha que consome demais. Eu tento usar outros temperos para substituir o sal, mas eu ainda não criei esse paladar. Seja em restaurantes ou aqui na cozinha, o consumo de sal e consequentemente do iodo que é adicionado, tem preocupado especialistas. O ideal é que se consuma até uma colher de chá ou 5 gramas por dia. Mas o consumo tem chegado a pelo menos o triplo disso. 15 gramas ou uma colher de sopa. Agora a adição de iodo será reduzida. A quantia, que era de 20 a 60 miligramas por quilo de sal, passa a ser de 15 a 45 miligramas. O iodo em excesso é responsável por doenças da tireoide, glândula responsável por regular o metabolismo do corpo. Entre elas, a tireoidite de Hashimoto, que causa cansaço e aumento de peso. Este especialista alerta que o consumo excessivo é perigoso. Estamos assistindo a uma explosão de hipotiroidismo por destruição gradativa dessa tireoide pela doença autoimune chamada tireoide de Hashimoto. Chega a 80% de casos em mulheres em relação aos homens. Nós temos apenas 10 a 20% de homens com tireoide e 80% dos afetados, 8 em cada 10 são mulheres. Mas a falta de iodo também causa doenças. Não podemos ficar abaixo do número 15 em princípio, certo? Porque aí sim, aí nós vamos ter mais casos de bóssio de novo, etc. E uma série de outras alterações. Michel não abre mão de uma comida bem temperada, mas toma cuidados que fazem a diferença na qualidade de vida. Não acrescentar mais sal do que a própria comida já me oferece, né? E quando se cozinha em casa, também colocar pequenas quantidades. Agora a previsão do tempo. A sexta-feira foi mais um dia de tempo seco e ensolarado no estado. A temperatura mais baixa foi em Vacaria, 7 graus. A tarde fez calor. Em Porto Alegre fez 26 graus. Vamos ver como fica amanhã. Primeiro fim de semana ensolarado e com temperaturas baixas na serra. Algo que abre a temporada de turismo na região. Em Canela, a temperatura oscila em torno dos 7 ao amanhecer e não passa dos 22 à tarde. E o tempo seco e ensolarado será a característica em todo o estado. De uma forma geral, o dia começa com mínimas entre 11 e 13 e a máxima alcança quase 30 em Alegrete. No sul, sábado ensolarado, máxima de 25. Na serra, previsão de sol e temperatura mais elevada que hoje. Em Caxias, máxima de 22. No centro do estado, máxima de 26. Na região metropolitana, mínima de 10 em Alvorada, máxima de 28 em São Leopoldo. Nos outros municípios, máxima na casa dos 26 graus. Em Porto Alegre, sábado com sol, máxima de 26. O domingo vai ser ensolarado no estado. Durante a tarde, a máxima permanece estável, chegando aos 30 graus no oeste. Acima dos 25 no centro e região metropolitana. E em torno dos 21 na serra. Na próxima semana, tempo seco e ensolarado, pelo menos até quarta-feira. A partir de quinta, a chuva chega ao Rio Grande do Sul. Veja no próximo bloco. Polêmica entre professores e prefeitura continua em Sapucaia do Sul. Depois de terem desconto nos salários por causa de uma greve, diretores são afastados. E as estreias nos cinemas neste final de semana, em instantes. O Hospital Moinhos de Vento está oferecendo vagas de estágio para técnico administrativo. A bolsa auxílio é de R$ 445,00, mais vale transporte. Mais informações pela internet. O Hospital Moinhos de Vento está oferecendo vagas de estágio para técnico administrativo.